Olá, que alegria podermos estar juntos novamente, juntos com a Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus, um capítulo da Bíblia por dia no seu programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos já no Apocalipse, estamos terminando o Apocalipse, já passamos da metade do livro e em breve estaremos no livro de Gênesis. Muitas pessoas estão esperando, gostam muito de Gênesis, vou estar esperando, realmente é um livro maravilhoso, é muita história em poucas palavras, então a gente vai aprender bastante mesmo com o livro de Gênesis. Mas o que a gente tem que entender? Um capítulo da Bíblia por dia. Esses dias eu preguei na minha igreja, lá no Murumbi, e ressaltei bastante essa questão da Bíblia. A Bíblia é fundamental para a nossa vida. Nós temos três coisas que são fundamentais, a Bíblia, a oração e o relacionamento com as pessoas, ser Jesus para as pessoas. E sem a Bíblia nós não temos nada, é a base de todas as coisas. A história de Cristo está aqui, está na Palavra de Deus e devemos buscá-la todos os dias. Devemos fazer disso um costume, uma rotina boa, não uma rotina má, mas uma rotina boa. Abrir a Palavra, estudar um capítulo. Se você tem um outro método, tudo bem, estamos aqui expondo este método, porque ele é bom também. Um capítulo da Bíblia que você lê, que você estuda, você compartilha conosco também aqui, nesta mensagem que nós gravamos, aí de 12 minutos. Você tem uma linha, você medita, ora e sai para ser Jesus para as pessoas. Ah, não esqueça de arrumar a cama, né? É muito bom poder começar o dia assim, a Palavra de Deus no coração. Nós estamos aqui neste lugar incrível, que é o Cevisa, Centro de Vida Saudável da Igreja Adventista, no sétimo dia, na região aqui de Ingeiro Coelho, Limeira, essa região por aqui, muito bonita do estado de São Paulo. E convidando você para conhecer este lindo lugar. Também eu quero dizer que você pode nos acompanhar pelo Facebook, na página da TV Novo Tempo. Nós estaremos lá todos os dias. Também você pode estar conosco, e muita gente nos acompanha assim, no YouTube. Ali tem uma verdadeira família, né? É um movimento ali tremendo. Nós temos aí, cada dia, cada semana, 100, 150 pessoas se inscrevendo no nosso canal. Mas nós gostaríamos que você fosse animar, gostaríamos de animar você, digo melhor, para que você também se inscreva no canal. E inscreva os seus amigos no canal, com vídeos para que também assinem o canal, se inscrevam, deem o seu like ali, é importante, clique no sininho para receber as novidades. Está bem? Apocalipse 14. Nós já passamos aí um bocado de coisa. E o começo do Apocalipse 14, até aqui o verso 5, praticamente faz parte do Apocalipse 13. Está falando de um período, e João volta e meia, está indo para um período, para outro, ele volta. Assim é o Evangelho de João, né? Ele vai para a volta de Jesus, depois ele vem um pouquinho antes da volta de Jesus, o que acontece depois, ele vai assim, trabalhando, então a gente precisa ficar bem atento para entender o contexto. Por exemplo, aqui no começo do capítulo 14, o contexto é após a volta de Jesus. E vai tocar num assunto que nós já vimos, lá do Apocalipse 7. É assim que funciona a cabeça de João e o Espírito Santo permitiu que ele trabalhasse dessa forma. Ele vai num assunto, amplia, depois volta no outro, aí são sete trombetas, são quatro vozes, são sete selos e assim, os períodos da história, porque a nossa visão é histórica, né? Já falamos para você, o livro é simbólico, então a gente não pode tomá-lo literalmente, em todos os aspectos. E se você opta por vê-lo de uma maneira simbólica, também não adianta você ver uma parte simbólica e outra literal. Uma parte simbólica, então é um livro simbólico. Não fala de Roma, mas fala de Roma. Fala de Roma como se fosse Babilônia, não é? É um símbolo para Roma, é um símbolo especialmente para Roma religiosa. Então, só recordando, né? Depois, até 476, quando Roma caiu, nós tivemos então a divisão dos impérios, a Europa moderna e tudo mais. Então, nesse período, o Império Romano, até esse período, o Império Romano é que dominava a igreja. Depois, a igreja começa a dominar o Império e vai até 1798. Nós já vimos isso daqui, né? As profecias maravilhosas, né? E aí, Roma religiosa perde a sua força. Até quase 1929, alguma coisa por aí. Mas perde a sua força. E aqui, João vai tratando, outro dia eu falei que era Paulo, né? A gente falou tanto de Paulo aqui, mas é João que escreveu o Apocalipse. Então, ele vai tratando aqui dos assuntos, volta e ele vai voltar aqui no assunto dos 144 mil. Logo no começo, ele diz assim, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o Monte Sião. O Monte Sião é o lugar do trono de Deus, é assim que se enxerga. Em outros lugares, ele aparece como o Monte Sião, né? Lá, quando menciona a respeito de Lúcifer, né? Sem mencionar o nome dele, né? Mas era um querubim e tal, estava no Monte de Deus e tal. Essa é a referência para o lugar onde Deus habita, né? Então, esse cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil. Então, já é depois da volta de Jesus, o cordeiro evidentemente é Jesus, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, são propriedade de Deus, os 144 mil. Também é um número simbólico, eu já falei aqui. É um número simbólico daqueles que se mantiveram fiéis, que passaram pela tribulação, que passaram por um momento muito difícil. E aqui vai dizendo que eles têm um novo cântico, que ouviu uma voz no céu, uma voz de muitas águas, uma voz de grande trovão. No verso 2, estou lendo, né? Também a voz que ouvi era como de artistas, era um som maravilhoso, entoando um novo cântico diante do trono, diante dos 24 seres vivos. Nós já vimos isso dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil. Porque ele contava a experiência deles, né? Que nem todos passaram. Está falando daqueles que viveram nos últimos períodos, né? Nas tribulações terríveis, nos momentos de angústia, né? No tempo de angústia, que aqui o livro vai falar depois, mais para frente, um pouco melhor. Então, são pessoas que viveram os momentos que antecederam a volta de Jesus. Um momento de uma perseguição tremenda. Então, só eles entendiam, só eles podiam cantar esse cântico, né? Porque foram eles que passaram a experiência. Lembra-se que a Bíblia fala de uma pedrinha, né? Lá nas cartas, uma pedrinha branca, que tem o seu nome e tal. Que tem o seu nome, a sua experiência. Ninguém vai ter uma pedrinha igual a sua, em outras palavras. Cada um tem uma experiência, cada um está envolvido. Então, aqui diz que eles não se contaminaram com mulher, são castos. Mulheres na Bíblia, mulher na Bíblia é igreja, né? Não se contaminaram com as mulheres prostitutas, né? Com a religião falsa, com a Roma religiosa, né? Em todos os seus aspectos, nem com a imagem, a besta e a imagem da besta, como nós já vimos ali. E não se achou mentira na sua boca, verso 5, nem mácula, etc. Agora, vem quatro vozes, vem aqui um período de quatro vozes e depois da ceifa. Então, aqui ele volta para trás, ele vai lá para o período de 1840, 1844. Porque essas vozes, né? São vozes de anjos, é o povo de Deus pregando, né? E pregando uma mensagem. Então, vamos ver aqui essas três vozes. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Aqui nós encontramos o povo de Deus pregando o evangelho eterno. Em 1840, começa um movimento mundial. Gente na Europa, nas Américas, América do Sul, América do Norte, pregando a respeito da volta de Jesus. Foi um movimento bastante grande. O evangelho eterno. E foi pregado a cada tribo, nação. Era para ser pregado e isso se espalhou no mundo. Pessoas de todas as denominações cristãs começaram a enxergar o assunto da volta de Jesus como nunca antes. Então, essa voz, né? Esse anjo que voa no meio do céu, dizendo em grande voz, temei a Deus, dá-lhe glória. É um convite. Temei a Deus e dá-lhe glória. Você se lembra que lá, nós já mencionamos isso, que o problema do pecado era a adoração, né? Quem adorar? Lúcifer escolheu, ou o anjo de luz escolheu adorar a si mesmo, não a Deus. Então, é essa briga hoje, né? Ele quer a adoração para si e Deus, que é o Criador de todas as coisas, chama a adoração para si. Bom, no segundo momento, um outro anjo, ele grita, caiu, caiu Babilônia. Babilônia é a Roma religiosa. Então, depois desse período, Roma religiosa cai tremendamente. A terceira voz, que diz assim, olha, seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, a sua imagem recebe a marca na fronte, na mão, então esse beberá da cólera de Deus. Por quê? Porque são seguidores da Babilônia, são seguidores de Roma religiosa, que assola, que mente, que colocou uma porção de doutrinas que não tem nada a ver com o Evangelho eterno que está sendo pregado. Então, na palavra de Deus, diz que ela vai ser destruída, e o verso 12 diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Na quarta voz, então amplia, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, que coisa maravilhosa morrer no Senhor. E então vem para a colheita, não é? A colheita, que diz que uma nuvem, sentado nessa nuvem semelhante ao Filho do Homem, é que Jesus vem para a colheita, para o juízo final, para dar vida para quem foi fiel, e a morte, não só a morte normal, como nós conhecemos, mas a morte eterna, para aqueles que não quiseram nada com Deus. Então vem aí o fim da graça de Deus e agora vem a recompensa para aqueles que foram fiéis e aqueles que não foram fiéis. Bom, esse é só um resumo, o livro fala muita coisa mais, é muito mais profundo do que eu toquei, mas que coisa é importante? Importante é termos o caráter dos 144 mil, não nos contaminarmos com as prostitutas religiosas, buscarmos na fonte da Bíblia a pureza, que não haja mentira em nossa boca, que haja a palavra de Deus, que é a fonte da pureza e da verdade. Vamos buscar a Bíblia todos os dias para encontrar nela esta fonte da verdade. Vamos orar? Pai bondoso, queremos orar nesse momento e te agradecer pelas muitas bênçãos que recebemos e a bênção da palavra, que nos ajuda a entendermos que precisamos ter um caráter puro. E esse caráter puro só acontecerá quando Jesus estiver em nosso coração, quando a palavra estiver em nosso coração. Ajuda-nos para isso, em nome de Cristo. Amém. Um grande abraço, espero você no nosso próximo encontro.